Esqueceu o texto, não é? Ó, tem um ator aí que tá 100 mil reais mais rico. Uia! É, o negócio é o seguinte, ele ganhou um processo que usaram a imagem dele indevidamente, né Cissa? Não é a primeira vez que a gente fala aqui no programa de uso indevido da imagem, né Jasson? Já contamos outros casos aqui. Mas agora nós estamos falando do Luigi Barri Kelly. Olha só, ele vai receber 81 mil reais por uso ilegal da imagem e mais 15 mil por danos morais. Uia! E tudo aconteceu porque ele tinha um contrato com uma editora que poderia usar a imagem dele por um determinado tempo. Só que o que aconteceu? Após o fim do contrato, a empresa continuou usando a imagem do Luigi. E aí você já viu, né? Ele chegou a notificar a editora para que eles retirassem as fotos, mas não teve resultado. E a partir daí, gente, foi pra justiça. A justiça determinou o pagamento dessa indenização. Só que ainda cabe recurso, o processo ainda cabe recurso. Vamos ver o que vai acontecer. Porque ele não embolsou ainda o dinheiro. É, ainda cabe recurso. Mas está quase já com a mão na bolada, né, gente? Mas se eu vou falar um negócio, tiver um bom acordo, né? Aliás, é... Às vezes um bom acordo é o melhor caminho, né? O péssimo acordo, às vezes, é o melhor caminho. Isso. É melhor um acordo ruim do que uma boa demanda. É, mais ou menos isso. É uma coisa assim, né, gente? É bom fazer um acordo, às vezes, mas enfim. Não é a primeira vez. A gente já falou de outros atores. O Fábio Júnior, aquela vez, que usaram a imagem dele, né? Lima Duarte. Lima Duarte. Lima Duarte. Estênio Garcia. Estênio Garcia. Vários casos já, né? O meu usar. Agora, no caso do Luíde, ele realmente fez essa publicidade aí. O que aconteceu é que passou do prazo. Mas o meu, que usou a minha imagem, eu quase fui lá pra dar uma ajuda pra ele. Eu nem sei quem é. Não pode fazer isso, ó.